Olá a todos que nos acompanham no programa Algo a Mais de hoje. E nós estamos aqui pela Conecta Mais TV, a TV que é muito nossa, nessa nova temporada do programa Algo a Mais. E aqui a gente tá tendo vários assuntos bem legais. Nós já falamos sobre beleza, estética, depilação a laser. Pra quem não acompanhou, pode entrar no YouTube e procurar lá o nosso novo programa da temporada com a Cândida Lashman. Então, também falamos sobre a questão do final de ano com a Fer do Prana. Você vive ou sobrevive no final do ano, né? A gente sabe que sempre aquela loucurinha, né? Que todo mundo corre pra conseguir tudo. O que não fez durante o ano, então chegou a hora. Pois é. Então, nós estamos aqui com mais um tema bem especial. Nós vamos falar sobre a Fler por Alisson Pinheiro, que é a floricultura que está no centro de Nova Prata. E está com muitas novidades pra você. A gente vai conhecer um pouquinho do trabalho dele, um pouquinho do que ele oferece. Então, fica conosco. O programa Algo a Mais está no ar. Antes de iniciar esse nosso papo com o Alisson Pinheiro, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores que fazem com que esse programa chegue até você. A Pedras Andretta, excelência em acabamento para uma entrega com satisfação. Aos supermercados Porta, a sua satisfação é o que importa. Café e tabacaria Estoril. Café e tabacaria em Nova Prata. Ou você encontra cafés especiais, lanches, variedade em tabacaria, decoração e opções diferenciadas para presente de Natal. Alprana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. A Casa Gamba, inspiração e transformação para você mostrar a sua verdadeira beleza. Somos especialistas em você. Cantina Mascarom, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Cantina e restaurante Mascarom. A Lojas Regla, viva novos caminhos. A Charmó Chá de Verdade. Então, aqui também, durante o programa, eu vou estar apresentando para vocês esses produtos especialíssimos da Charmó. E a Flor, com a Alisson Pinheiro, florista em Nova Prata. E, Alisson, seja muito bem-vindo. Vamos conversar um pouquinho sobre flores. Tem coisa mais linda do que uma flor, né, Alisson? Seja bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer para nós estar presentes aqui hoje. Expor um pouquinho do nosso trabalho, né? Essas novas ideias que a gente está trazendo para Nova Prata. Para agregar ainda mais o nosso trabalho. E a gente agradece. Pois é. Seja o convite. Obrigada, nós que agradecemos. E olha só, Alisson, quando a gente vê, né, sobre novidades, o que é legal a gente fazer, o que não é, né? Até a gente brincou no início do programa aqui, que a gente estava matando uma flor de tanta água. O pessoal diz, ah, não, as minhas, elas não recebem água. Não, as nossas estavam morrendo afogadas, né? Então, tu vê como é importante também, a gente gosta de ter. Então, poxa, se a gente está bem assessorado, às vezes, ah, eu vou lá, compro uma florzinha, sei que preciso cuidar mais assim, essa também é bem bacana, né? Então, mas flor todo mundo gosta. É algo que dá sentido. Quando a gente entra num lugar, e olha só, o Alisson nos trouxe esse lindo arranjo aqui, né, Alisson? Sim. E como ele ficou bacana. Ele, eu entrei no estúdio, nossa, que lindo, né? Ele traz vida, né? Com certeza. O ambiente onde ele está. Com certeza. Alisson, fala um pouquinho de ti para o pessoal em casa, para te conhecer, de onde você vem, desde quando trabalha no ramo, né, sendo um florista. Então, eu sou natural de Itapera, né, saí junto com a minha família de lá por questões de trabalho, né, a gente vem em busca de trabalho e girei um pouquinho por outras cidades até chegar em Nova Prata. Eu comecei a trabalhar com flores no ano de 2017, né? Vim para a cidade, tentei me adaptar, fui largando alguns currículos e não consegui uma oportunidade no momento que eu precisava, né? E aí, a gente uniu o útil ao agradável, né? Eu sempre me dei bem com a natureza, né? E aí, pensei, né, por que não? Por que não tentar, né? Por que não se reinventar? Então, a floricultura, Flair, é hoje, né? Antes, a gente era floricultura arte da terra, a gente começou no bairro São Cristóvão. Acho que a gente ficou em torno de três, quatro anos ali. Já fazem dois, que agora eu tô aqui, né, no centro, quase três. E realmente eu não trocaria o meu trabalho, realmente as coisas tinham que ter sido como são. Tá certo. Eu não me veria agora trabalhando em outra coisa, ou num lugar fechado, fazendo outro tipo de trabalho. Certo, e me fala um pouquinho, porque eu achei o máximo esse nome, eu achei muito bonito, combina com tudo, né? Então, conta pra nós como foi a escolha desse nome. Então, algumas mudanças vieram acontecendo, né? E eu fui observando o trabalho, sentindo as mudanças, né? E senti que um ciclo tinha se fechado, né? Que o arte da terra tinha feito o que tinha que ser feito até então. E resolvi que ia mudar. Então, esse novo nome tem numerologia, tem magia, tem muita coisa envolvida nele, né? E ele agora se adaptou ao novo estilo, né? Da floricultura, o novo segmento que eu tô seguindo agora. E ele caiu, como se diz, como uma luva. Então, você que não conhece o Fler, passa ali ao lado da Yolfe, né? Da loja Yolfe, que é tradicional em Nova Prata. Então, todo mundo sabe onde fica. Fica a Fler. Então, vamos saber um pouquinho mais. Olha só que espaço lindo, que até o Jeff tá colocando uma imagem pra nós aqui. E muita dedicação, né? Quando tu vê esse novo espaço, esse novo conceito nascer? Alisson, conta um pouquinho como foi pensar nesse novo conceito. Porque daí tu teve que reinventar um projeto já pronto, né? Então, desde o início, tipo, né? Até então, não fiz cursos, não fui atrás pra, né? Ah, porque tal pessoa faz de tal jeito. Tu tens que seguir aquele segmento, não. Eu comecei a trabalhar com elas e conforme... Eu acredito que existe uma conexão muito forte entre o homem e a natureza. E eu tô aqui hoje só seguindo isso. Que a própria natureza foi me passando. E eu sempre tive um pé atrás sobre usar muito papel, muito plástico, muita embalagem nas flores. Certo. Então, o novo conceito de hoje, ele agrega justamente isso. É tudo mais rústico. Ao invés do papel, tu vai encontrar nas nossas flores uma juta, tu vai encontrar um papel pardo, que depois é mais fácil, né? Sim, e dissolver ele, né? Tu vai ver no meu trabalho muita semente, muita casca, muito musgo, muita coisa verde, que tu, se tu for parar pra ver, é o início e o fim da natureza num arranjo só. Como o arranjo que eu te trouxe hoje, ele tá dentro de um cesto, né? Com musgo, com casca, com palha, né? Ele não tem nada de plástico envolvido nele. Porque a flor já vem num plástico, aí tu tira desse plástico. Aí depois tu envolve ela em outro plástico. Claro, a gente ainda tem alguns segmentos que seguem com o papel, né? Que são necessários, né? O plástico. Mas onde eu consigo evitar, eu evito. Pra quem pensa de uma forma, é que daí a gente já tem que pensar. Desde a produção, né? O pensar, deixar ele bonito. Só que a gente vê que tu tirando os papéis, tirando os plásticos... Destaca a flor, né? Fica bonito, fica clean, parece mais charmoso. Exatamente. Eu vejo isso como algo que vem só agregar, saber trabalhar só com o que está sendo oferecido. Óbvio que tudo com muito bom gosto. Porque ele vai dizer, ah não, ele vai utilizar musgo e vai deixar algo over. Não, né? O jeito com que vai ser feito, né? Poxa, trabalhar com materiais que possam ser reciclados, que possam ser utilizados de outra forma. Mas não necessariamente a gente ficar trocando plástico, ficar... Né? Porque, pensa, é bem como tu disseste. Lá no caminhão, tu já recebe com o plástico. Bastante. Aí tu joga fora, e aí tu pega um outro plástico novo pra colocar pra lá. Deixou exposta um pouquinho? Daqui um pouco aquele plástico já não tá tão legal, tu troca esse plástico pra entregar pra pessoa, pro teu cliente. Gente, é uma questão que realmente a gente precisa parar pra pensar. Eu nunca cheguei a ver dessa forma, sabe? Envolve muito... É um processo repetitivo, né? Que não te leva a... Sim. Não, e aí tu vê que o material com bom gosto, sendo repensado assim, poxa, aqui, né? Um gravetinho, isso, aquilo. É como fica delicado, fica bonito, e fica com aquela cara de natureza total, né? E valoriza a flor, né? Mas com certeza. É uma coisa que combina, uma coisa que fica leve, e que tu vê que a junção das duas coisas chega num resultado melhor. E tu vê que isso tá em alta, né, Alisson? Tá em alta. Tudo que é pensado, tanto pro meio ambiente, quanto... Olha só esses arranjos também que estão passando pra nós, né? Olha, a loja está incrível, tá muito bonita. Muitas opções também, né? Vocês trabalharam bastante em procurar opções pra poder criar também kits e tudo mais. Mas como funciona isso também pra quando alguém... Bah, eu tô sem ideia, mas vou passar lá no Alisson, lá na Flor, pra poder ver o que eu posso estar dando de presente. Claro, a gente sempre vai ter alguma opção ou alguma ideia pra te dar, né? Claro, a gente tá com essa linha agora mais rústica, mas tu também vai encontrar, né? Alguma coisa mais elaborada, numa box. Se tu quiser, com o plástico, que se for do teu gosto, tu vai encontrar também. A gente trabalha com cestas de café da manhã. Daqui a pouco tu quer montar uma box com uma geleinha, uma torradinha, um suquinho pra dar de aniversário, a gente faz também. Se não tiver do teu gosto na hora, a gente monta na hora pra ti. Temos um cantinho também onde a gente deixa disponíveis os vinhos, as geleias. Então a gente pegou as geleias das gurias daqui pra valorizar a nova prata. Claro. E é uma coisa mais artesanal, que também encaixa no nosso espaço. A qualidade, né? A gente sabe de onde vem, né? Todos os móveis, né? O contexto em si da loja, todo madeira. Os nossos lustres, os cestos em cima, vem de Minas Gerais, né? De trançadeiras que fazem tudo artesanal, que tu vê que tem amor naquilo. Foi pensado em cada detalhe. No tu entrar na loja, tu já sente que tem o amor ali, o carinho, tu entendeu? Te envolvendo e eu, Alisson, acredito que isso facilita na escolha do presente pra alguém ou até mesmo pra ti, né? Tu é envolvida por isso. Com certeza. E Alisson, tem um outro trabalho que tu presta, que é bem importante a gente estar falando aqui pro pessoal em casa. Serviço 24 horas. Pra funerais. Então, pois é, pra funerais. A gente sabe que é um momento que é complicado, as famílias, ninguém espera, né? Claro que existem momentos e momentos, né? Mas a gente sabe que tem a questão, poxa, agora eu preciso, preciso levar algo que seja legal, preciso que leve algo que seja do meu coração, né? Porque tem muita gente que realmente não vai a um funeral sem levar uma flor, sem... Então, como funciona esse trabalho teu, tanto pra Nova Prata quanto pra região? Então, todas as flores que eu preparo, eu já, enquanto eu tô preparando elas, eu já mentalizo, sabe? Sou muito assim, tipo, de colocar toda a minha dedicação e o meu amor naquilo que eu tô fazendo. E nesse momento não seria diferente. Certo. Então, surgiu essa ideia, né? Esse sentimento de fazer 24 horas, porque eu parei e pensei, né? A família já está enlutada. Sim. Já tá passando por um momento delicado. Como que eu, que forneço flores, né? Que tô nesse trabalho, vou deixar a família esperando até o dia seguinte? Ou se o óbito acontece num domingo? Não, não vamos deixar assim, né? Então, surgiu esse, que até então acredito que não tinha em Nova Prata, né? Sim. O 24 horas. E nesse momento a gente zela muito pela qualidade das flores, por transmitir pro arranjo, que tu olhe pro arranjo e tu sinta que ali tem um abraço, que ali tem um carinho. Da pessoa que está mandando pra família que está enlutada, né? É um respeito. Se a gente já zela por esse respeito nos arranjos normais, nesse a gente frisa bem mais. Tá certo. E eu vou pedir algumas indicações, já que a gente tá aproveitando, falar um pouquinho sobre tudo, né? Todo esse ramo das flores naturais que são lindas, dos presentes, né? Porque flor já é um presente, né? E aí, claro, como tu disseste, tem outras formas também pra poder agregar a flor, um box com geleias, com algumas coisas. Depois eu vou dar mais uma dica de presente, que daqui um pouco tu passa na Fleur, pega uma flor e dá mais um presentinho da Charmotte aqui. Que aí a gente já vai conversar sobre isso. Mas, olha só, Alisson, pra cada momento existe uma flor específica? Por exemplo, eu estou indo a um funeral e eu quero representar o meu, por exemplo, a minha solidariedade, o quanto eu gosto daquela pessoa. Existe uma flor específica pra isso? Ou o que que tu indica? Tu sabes que eu não sou muito de seguir, assim, uma regra, sabe? Eu acho que existe muita coisa que é necessária quebrar. Porque daqui a pouco tu me procura e eu vou te dizer, não, tal flor é pra esse momento. Mas talvez tu esteja sentindo uma coisa diferente. Então, geralmente, quando as famílias nos procuram, eu escuto elas, né? Eu pergunto o que elas gostariam de enviar, o que elas gostariam que representasse elas nesse momento. Porque daqui a pouco pra ti é um lírio da paz. Pra mim é um arranjo de rosas. Pro outro é um arranjo de flor do campo. Pra outro é um presente. Exato. Então, eu sempre deixo bem livre, né? Eu pergunto, o que que tu achas, o que que tu sente que tu quer mandar nesse momento pra pessoa? O que que tu acha que vai encaixar, que vai tá te representando ou representando o teu sentimento nesse momento? O importante, talvez, é receber as pessoas no teu espaço e elas olharem pra os produtos. Por exemplo, pras flores. Daqui um pouco, eu senti o que cada um, bah, essa eu achei linda, talvez, né, essa me represente. Ou a gente encaminha fotos, né, de modelos, né, que já saíram. A gente atende bastante pessoas que gostariam de prestar a homenagem que estão em outra cidade. Então, a gente manda foto, a gente faz foto depois de pronta, pedindo se é do gosto da pessoa. Então, a gente realiza a entrega. Certo. Então, a gente até vai ter o WhatsApp passando aqui, né, no nosso rodapé, que quem quiser aproveitar e pedir por WhatsApp, então, também facilita a compra. Claro que, 24 horas, funerais, né? Funerais, que é o momento que tu não espera, né? Exato. E em outros momentos, né, diariamente, vocês estão atendendo normalmente e pode ser por WhatsApp também. Então, pedindo uma tele, mandando. Isso é muito bacana. Então, que bom esse serviço. Sabes que quando a gente pensa em presentear, e aí a gente foge um pouquinho dos funerais, flores são sempre muito bem-vindas, né? Me fala um pouquinho sobre os cuidados que a gente tem que ter quando ou a gente escolhe uma flor, ou quando, porque assim, ah, eu vou dar pra alguém que tem um consultório no lugar fechado, né? Ou, ah, eu sei que lá tem iluminação, sei que lá não tem iluminação. Eu tenho que ter esses cuidados também quando eu vou à procura de uma flor? É. Geralmente, a pessoa chega na loja, né? E a gente envolve a pessoa, né? Deixa ela bem à vontade pra ela expressar se é de aniversário, se ela prefere uma flor de corte num arranjo, se ela prefere um buquê tradicional normal, né? Que não está num floral. A gente pergunta se o espaço pra onde vai tem claridade, se vai pegar sol. A gente fica por dentro de qual a situação, né, que vai envolver esse presente. E aí sim, a gente dá dicas, né? Vou usar o exemplo de vocês hoje, da orquídea que ela me mostrou, né? Ela me questionou que a orquídea estava murcha, que ela não sabia o que estava acontecendo, mas que ela dava água. E geralmente é isso que acontece. As pessoas se preocupam tanto em cuidar da planta, que às vezes o cuidado é em excesso. É demais. Mas tu sabe o que aconteceu? E eu acho que muita gente vai agora, nesse momento, vai pensar nas suas flores. Final de semana, né? Aquele calor que foi, né, a outra semana, né? Hoje é segunda-feira, então foi na outra semana. Nós chegamos no estúdio e as flores estavam caídas. Então, uma deu água, aí a outra não perguntou, aí foi lá e deu água também. Aí veio a Suzana também, que nos ajuda aqui com a limpeza. Deu água também. E aquela flor não ergueu. É isso que mais eu achei. Ela não ergueu. Eu disse, mas eu coloquei água. Daí a outra, eu também coloquei água. E a outra também coloquei água. É o excesso. Então, o excesso. E ela acabou não erguendo. E até uma outra que precisa um pouquinho mais, né? É, beleza, lá veio que ela se ergueu, beleza. Mas as outras não. E tu sabes que tem situações que a gente percebe que a flor ou ela gosta ou ela não gosta daquele ambiente. Mas pra isso, só vou fazer um agradecimento aos meus patrocinadores. E a seguir a gente fala um pouquinho sobre o lugar onde elas precisam estar e tudo mais. Então, eu gostaria de agradecer, então, a Charmô, que foi quem deixou aqui comigo esses kits, né? Até se puder pôr a câmera aberta, Jeff, aqui pra mim, que o que que acontece? Pra quem não conhece, são chás orgânicos. Pois é. O que que seria um chá orgânico? Ele é livre de pesticidas. E toda vez que a gente consome um produto que tem um pesticida, a gente acaba potencializando aquele sabor na água, deixando aquele conteúdo, né? Do pesticida na água também. Então, sendo chás orgânicos, você pode consumir o seu chá com tranquilidade. Pode oferecer aos seus filhos, enfim. Então, aqui na Charmô, você pode procurar tanto eles pelo Instagram, vai estar passando aqui certinho. Tem a Ariane, que é quem vai atender você. E ela tem muitas coisinhas pra te oferecer. Além dos chás, que tem pra tranquilizar, tem o chazinho pra detox. Tem um outro chazinho aqui também, que é uma delícia, a limonada rosa. Então, vocês podem estar questionando sobre a qualidade de cada um, pra que que serve. Mas tem também as barrinhas dos chocolates. E esses chocolates, eles também são livres de tudo. Então, pra quem precisar, aqui é manteiga de cacau, leite em pó, que esse aqui é o branquinho, tá? E açúcar e fava de baunilha. Então, ele é livre de vários outros, né? Ele só contém isso, nada mais. Então, essa é a parte boa. Tem os outros que também, eles são... Não contém glúten, não contém lactose, pra esses que são chocolatinho preto. E temos o branco, enfim, várias qualidades. Procura a Charmona no Instagram, chama a Ariane ou chama ela nas redes dela também. E pede sobre esses produtinhos que são super especiais. Então, agradecendo a ela, agradeço também a Pedras Andretta. Excelência em acabamentos para uma entrega com satisfação. Há 40 anos, desenvolvendo obras corporativas e residenciais, referência no ramo de rochas ornamentais, com melhores padrões de acabamento e beneficiamento. Visite as redes sociais da Pedras Andretta. Supermercados Porta, sua satisfação é o que importa. E presentei com cestas natalinas do Supermercados Porta. Solicite o orçamento e que eles mandam pra vocês conforme a sua necessidade. Então, agradeço os três. Daqui um pouquinho eu chamo mais três patrocinadores. Voltando para o nosso papo, então, vamos falar sobre onde a gente pode deixar a nossa florzinha, qual que é o melhor ambiente. Por que, Alisson? Compre uma flor linda e maravilhosa e o nosso estúdio aqui não tem janelas, né? Então, o que eu preciso entender quando eu estou num lugar ou de trabalho? Eu sei que muita gente trabalha em lugares que às vezes é fechado de terra, embaixo da terra, coisa assim. E não tem janelas. Aqui a gente tem tudo tapado, né? A gente está no terceiro andar, mas é tudo por causa do estúdio. Mas a gente quer ter uma flor aqui, porque ela precisa respirar, ela precisa também ajudar no ambiente aqui. Que é muito bom. Inclusive, a gente tem aqui um pau d'água que nos ajuda sempre, né? Me fala um pouquinho sobre os lugares que as flores precisam ter e se cada uma vai se adaptando de acordo com onde a gente expõe elas. Então, geralmente, na hora da compra, a gente te dá, né? Esse auxílio, essa dica, né? A gente não tem hoje um espaço grande para ter plantas de paisagismo ou plantas que vão te exigir muito sol, né? A gente está mais na linha de presentes. Certo. Então, tu vai encontrar orquídeas, antúrios, begônias, lírios da paz. A maioria desses não podem pegar sol. Tá certo. Eles podem pegar a claridade, né? Estar num ambiente que possa bater o sol, mas não o sol direto neles, né? Para que tenha uma durabilidade. Até eu comentei com ela mais cedo que ela estava tentando cuidar uma orquíde e ela acabou botando ela no sol e aí queimou a folha. Justamente por isso, né? Ah, não, porque daí se tu ensopa ela, daí depois tu quer tentar reverter a frisão, coloca no sol e aí tu queima ela. Mas, geralmente, na hora da compra, nós temos o costume de te auxiliar com isso. Ou a gente vai te dizer sobre a água. Um dos casos que a gente fala muito é a asa miocuca, que o pessoal adora, né? Que tem toda uma crença da sorte, da prosperidade, da plantinha do feng shui, né? De deixar perto da porta, de cuidar. Ah, e sem contar que disseram que tu tem que ganhar asa miocuca, né? Exato, que alguém que tem que te dar esse presente. Então... Então a gente auxilia, né? A gente sempre recomenda água de 15 em 15 dias. Não precisa muita água. Não te preocupa que tu não está maltratando ela. Ela vai gostar de ser cuidada assim. Tu não podes botar ela num local muito claro ou com sol direto, né? Tem várias dicas que a gente te dá nesse momento. E a gente também aceita pelo ato, né? Tu tem uma plantinha lá, tu nos manda uma foto. A gente tenta identificar o que está faltando ou o que está sobrando nesse cuidado. E a gente auxilia, bem tranquilo. E nessa questão de crenças, tem muito disso. O pessoal procura pela crença. Por exemplo, ah, Lírio da Paz é porque eu quero transmitir para a pessoa. Então, como funciona? Aí a gente volta lá no assunto fúnebre ainda, né? Se a pessoa chega para nós dizendo que quer um Lírio da Paz, que acredita que é pureza, que é leveza, a gente manda o Lírio da Paz. E para aniversário ou outros momentos, a mesma coisa. Se tu me dizer, ah, eu penso no Alisson e me vem um Antúrio na cabeça para presentear ele. Ótimo, a gente vai te ajudar, a gente vai encontrar um Antúrio que esteja ali na loja, que tu acha que mais combina com ele, a gente vai preparar ele e tu vai mandar o Antúrio. Então... A gente abraça essa crença. Certo, certo. Daqui a pouco tu oferece para uma pessoa, ah, as espadinhas, né, de São Jorge, que é para proteção, é contra inveja. Não, eu não acredito. Tudo bem, vamos partir para outra plantinha. Entendeu? A gente não alimenta tabus, assim, sabe? Um pré-conceito. Tu chegou com uma ideia, a gente vai abraçar a ideia, porque a gente vai fazer conforme tu desejas, né? Não, mas aí que tu sabe que eu acho bonitinho ter essa crença, por exemplo, sobre cada plantinha. É necessário, né? É bacana, porque se tu olha para ela e tu já põe uma energia nela, né? Então que seja a melhor, poxa, ouvir falar que... Bah, mas a miocuca, ela é da prosperidade. Então tu olha para ela almejando isso, a tua energia, ela se transforma na hora que tu faz isso, né? E às vezes o pessoal chega na loja, ah, Alisson, eu estou namorando essa miocuca, mas eu não posso me comprar. Eu tenho que ganhar de alguém, porque senão ela não vai me dar sorte. Então se fulano vier aqui, tu diz que essa aqui é para mim. Então a gente respeita essa crença, né? É como a pessoa se sente, mas com toda certeza, se tu comprar, ela vai te proteger igual. Ela vai fazer o trabalho dela igual na tua vida. De acordo com a tua vontade, né? É isso aí. Tu sabes que tem uma outra situação, Alisson, que as pessoas também, às vezes, não pensam um pouquinho. Poxa, eu vou pelo que eu acho de crença, o que eu gosto muito, acho muito legal, assim. Porque é mais pelo fato, por essa, fica algo gostoso, de pensar, ah, se for uma espada de São Jorge para proteção, vai, então eu vou comprar uma para deixar lá. Aí o pessoal, tempo atrás, eu lembro que o pessoal dizia assim, nossa, isso é bruxaria, não se pensa nessa cara, não tem nada a ver, né? É algo tão gostoso, é lúdico. Eu digo que é mais lúdico do que, né? E a natureza não vai te prejudicar, entendeu? Não, não vai. Então, não tem nada a ver. Mas aí, então, eu acho legal brincar com esse lúdico. Mas tem uma outra situação, que certa vez alguém comentou, e eu digo, tem a ver. Vou, né, passo a Ana Fleur, e eu quero uma plantinha que fique bonita no móvel da minha casa. Sabe que uma arquiteta, certa vez, comentou, não, mas é muito importante tu pensar no tom que a flor tem para combinar com o teu móvel da casa. Então, além de tudo, também tem coisas, claro, tem coisas que a gente ama, que a gente gosta, cheguei lá, gostei e vou levar. Mas tem coisas que fazem parte, inclusive, do... De todo um contexto, né? De todo um contexto, né? Então, que bacana também saber que a gente pode brincar com os tons, de acordo, poxa, eu tenho lá. Se te levarem uma foto do móvel de casa, tu ajuda a montar ali, se o pessoal quer. Ajudo, ajudo. A gente já envolve no mesmo assunto, né? Como é a claridade, se vai pegar sol, se tu tem disponibilidade para cuidar direto dessa planta, ou se daqui a pouco a gente vai inventar alguma coisa com uma zamiocuca, que o cuidado com ela vai ser de 15 em 15 dias, aí tu não vai ter aquela preocupação, né? Ou se tu tem um móvel mais alto, tu quer colocar uma folhagem de boia, se tu não tem a crença de que ela não pode estar acima da tua cabeça, que também existe essa crença. Gente, então deixa eu explicar, que a minha de boia está em casa, né? Só tomando um ar e ela vai voltar aqui para esse móvel. E ela sempre ficou bem acima da cabeça aqui. Aí vai da crença, né? Na loja nós temos várias, inclusive de metros já, né? Com os barassos em metro. E não nos trazem nada, assim, de negativo, muito pelo contrário. Olha só, me diz uma coisa, dá para a gente podar os metros dela? É, eu, né, como sou bem próximo, eu tenho muito dó de cortar, né? Então as nossas lá, por exemplo, a gente ergue, a gente envolve elas para cima, de novo, no vazinho, para que ela faça a volta, né? Mas se tu ver que está muito, muito... Tu pode. Até esse barraço que tu cortas ali, tu pode botar uma vasilha com água, e com o tempo vai criar raiz, e daqui a pouco tu faz uma muda, né? Aham. Tu não precisa descartar esse barraço. Olha só, eu não sabia disso. Sim. Coitadinha, a minha com muito dó, eu tive que podar ela, porque não tinha mais aonde enrolar a cabo lá. E até vai enfraquecendo, né, a raiz. Eu via que a raiz ficava seca. Isso. E aí ela ficava bem bonita depois, mas ela ficava um... Um bom pendão, assim, sem mais nada, bem secão, assim. Às vezes amarelo, né? Isso. Porque tu vê que está desidratado o caule da planta. Mas a pontinha estava bonita, só que ela já estava, parecia, sofrendo aquele pen, né, caído. E o próprio peso, né? Exato. Eu sentia isso nela. Tu vê como é legal a gente conversar sobre isso, né? Que aí vai... Quanta gente em casa tem uma jibóinha lá, penduradinha, e quanta gente também, às vezes, tem vontade de colocar algo. Tem alguma flor que a gente precisa ter o cuidado de, por exemplo, todas gostam de uma claridade. E aqui tu comentaste sobre sol forte, essas que são de dentro de casa não pode. Mas tem alguma que eu posso utilizar para lugar escuro? A zamiocuca. Ah, ela é boa para lugar escuro mesmo? Ela é uma plantinha, assim, que a gente considera... Ela se adapta muito bem, na verdade. Ela é danada. Tipo, tu cuidando a água, ela vai se adaptar. A única coisa que vai acontecer daqui a pouco é ela ir para os lados, né? Quando ela está sentindo que quer um pouquinho mais de claridade. Ou tu vê que a planta sobe naquele suspiro para cima, sabe? Sem um destino, procurando a luz. Mas é bem facinho para te contornar essa situação. Porque tem gente que fecha a casa de manhã e volta só de noite, né? Mas ela é uma boa opção. Ela é uma boa opção, certo? Porque justamente, para quem sai de manhã e fechou tudo, porque tu nunca sabe. Se tempo de manhã está de um jeito, de meio de outro está de outro e volta só à noite. Então muita gente fecha a casa, fica escurinha, não tem muita claridade, né? Depende do lugar que mora, né? Então acaba tendo a florzinha lá a maior parte do tempo sem a sua... Certo. E na maioria das vezes elas acabam se adaptando, sabe? Se gostou daqui a pouco da energia da tua casa, da energia do espaço que tu colocou. Eu acredito muito nisso, tá? Acredito no envolvimento teu com a planta, né? O teu cuidado com ela. Eu acredito que isso faz muita diferença. Então daqui a pouco ela se adapta, né? Ai, que bom. Tipo, tem pessoas que nos procuram dizendo que a orquídea é linda só lá na loja. Levou para casa, morreu, nunca mais dá flor. Ao mesmo tempo a gente tem clientes que voltam e dizem, nossa, a orquídea durou tantos meses com flor e ficou um tempinho sem. A gente cortou, fez tudo certinho como vocês nos disseram e ela voltou impecável. Então acho que tudo é questão de... De cuidar. De cuidado, de energia. Então tu sabes que aqui comentando e eu sei que tem muita mulher que gosta de orquídea, Jesus, aqui na nossa região, assim... É que ela não tem erro, né? É, ela é linda, né? A flor e tudo e o pessoal gosta mesmo, né? E vai cultivando, vai tirando, vai colocando em outro lugar para poder ter mais ramificações dela, né? Então é bacana. Mas tu sabes que depende do lugar. Eu tinha as minhas por uns seis anos. Elas perdiam as florzinhas, elas voltavam, beleza. Mudei de casa. Ela estranhou. Ela estranhou total. Exatamente. Meu Deus, não é mais a mesma planta. Então, até achar talvez um lugar certinho para ela e tudo mais. É, envolve essa mudança, né? Daqui a pouco a claridade... Ela estava acostumada com a claridade de um lado, né? Ela estava acostumada... Sim. De várias... Tanto com a energia, quanto com o cuidado que tu tinha naquele espaço. A claridade que entrava naquele espaço e agora tu levou ela para um lugar completamente... Diferente. Diferente, né? Sim. Não, então tu vê que justamente, então daqui um pouco... Bah, a minha flor está linda aqui, vou tirar ela daqui para colocar em outro lugar para ela aparecer mais. Às vezes tu tira ela do lugar que ela se acostumou, então. E piora, né? Sim, e piora. Acaba piorando. Sempre que o pessoal nos procura também... Ai, Alice, eu posso trocar de vaso, está apertado no vaso. A gente pede uma foto antes. A gente sempre diz para não trocar a orquídea quando ela estiver florida. Tem que respeitar esse processo dela, né? E quando faz certinho, conforme as nossas dicas, a gente recebe relatos de pessoas que dura seis meses a orquídea florida em casa. Então daqui a pouco é um investimento um pouquinho mais alto, mas é uma coisa que tu vai quase enjoar. É impossível enjoar, né? Mas tu vai ter ela por muito tempo na tua casa. E tem aquela coisa que o pessoal diz, ah, mas daí eu lavo pra casa, as flores caem logo. Não, principalmente, por exemplo, uma dessas que a gente tem já o botão dela, né? Tem ainda botões. Então, uma flor como essa, se bem cuidada, há quanto tempo, Alice? Cinco meses. É? Uhum. Florida. E olha só. E a perfeição, né? O tamanho do botão. Sim. Geralmente, tu vai encontrar na loja elas assim. Certo. Sou eu que vou nos caminhões pra escolher, né? E nessa questão eu sou bem chato, assim, bem crítico. Certo. Porque eu quero te oferecer algo bom, né? Então, geralmente, tu vai encontrar elas assim, um pouco florida e um pouco fechada. É de propósito. Pra que tu saiba a beleza dela na hora que tu vai escolher. Mas quando as outras estiverem finalizando o período delas, né? O ciclo, as outras estejam vindo. Então, vai durar bem mais na tua casa. Olha só. E geralmente, nos arranjos que a gente faz, a gente tenta encaixar plantas que vão te pedir o mesmo cuidado da que tá superior, né? Uhum. Então, aqui tu vai poder cuidar das mini palmeiras e da calandiva. Aham. Da mesma forma que a orquídea. Que a orquídea é toda a água uma vez por semana. Do mesmo cuidado. Isso aí. Olha só. E que ideia, né? Porque às vezes a gente, pá, tem uma aqui, uma ali e ali no mesmo vazinho. Uhum. Né? Poxa, não tem um lugar tão grande. Mas quero ter assim, né? Ficou, eu digo assim, até a diversidade, né? E tu consegue botar várias coisas, como é que eu vou te dizer, compactas assim, unidas, né? Uhum. Num espaço onde não vai te tirar espaço, né? Fica tudo concentrado. Uhum. E o cuidado é o mesmo. E te enche os olhos, né? É um presentão. Com certeza. Alison, já vamos continuar nosso papo. Gostaria de agradecer novamente a mais alguns patrocinadores que fazem com que este programa chegue até você. lojas regra, viva novos caminhos, descontos imperdíveis em produtos para toda a família, condições de pagamento facilitado em 10 vezes com o primeiro pagamento para 60 dias. Gente, não é desculpa, né? Tá precisando daquele look novo para esse final de ano? Agora, né? Próximo final de semana a gente tem Natal, no próximo Réveillon. E o que a gente tá falando muito aqui? Sobre energia, né? Ai, não é a roupa que vai te fazer. Óbvio, né? Mas assim, ó, daqui um pouco, poxa, tô precisando de alguma coisa que eu quero me sentir melhor, né? Quero dar aquela repaginada na minha casa, né? Então, tu passa lá no Alisson, pega uma florzinha bem legal, compra um look legal na regla e vai pra casa. E aí, tu vai ver como já muda um pouquinho da tua energia. Pagamento inicialmente é a partir dos 60 dias. Isso, pra ti e pra toda a tua família. Então, tá precisando daquele ranchinho básico pra... Quem é mãe sabe que a cada pouquinho tem que tá comprando, né? Chinelinho, tênis, ou época que esquenta, época que seria, precisa começar a comprar mais coisinhas pros teus filhos. Aproveita esse momento, poxa, pagamento facilitado. A gente sabe que janeiro e fevereiro é uma baixa. Então, quando retorna, a gente começa a pagar e tá tudo certo, né? Então, aproveita a loja as regla. Ao restaurante e cantina Mascarão, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Lembrando desse lugar fantástico em Vila Flores, próximo ao BR. Aproveite, passa ali um final de semana em família, vai lá, almoça ou janta. Durante a semana também, eles recebem muito bem com cardápios fantásticos. E durante a semana, a gente sabe que tem o buffet. Então, também, pra você que vai tá passando por Vila Flores, ou simplesmente quer se valorizar, vamos almoçar algo melhor, né? Vamos passar lá na cantina Mascarão. Então, passe lá no Mascarão, que é sempre uma delícia. Gente, então... E eu gostaria de lembrar que a Fler par Alisson Pinheiro, florista em Nova Prata. Uma nova marca, um novo conceito. Mas com a mesma essência e dedicação. Visite o novo espaço onde a alegria e o amor, pelo que se faz, estão presentes a cada detalhe. Sextas de café da manhã, buquês, arranjos, atendimento 24 horas para funerais. Então, tudo que nós estávamos conversando até agora, né, Alisson? Isso aí. Como é importante a gente poder também estar passando pras pessoas em casa, a importância de ter um espaço completo como esse, né? Esse novo conceito, né? A gente tá falando de flores, flores são de sempre, né? Mas a gente sabe o que a valorização delas, aqui a gente vê o espaço, o novo espaço do Alisson, né? Esperando por você. Até os arranjos, né, Alisson? Tu falasse tirar um pouquinho dos plásticos, aqui a gente vê um arranjo de juta, de rosas lindas, né? Sim. Então, tudo isso. Me diz uma coisa, flores de corte e flores que são plantadas. Eu quero fazer um arranjo diferente. Eu posso misturar, fazer o corte, porque eu já vi alguns arranjos assim. Sim, a gente consegue, a gente acha um suporte, né? Uma box ou até mesmo um cesto desse, né? Aqui teria a possibilidade de a gente ter colocado a orquídea como destaque, né? Superior. E abaixo dela nós poderíamos ter sim feito um arranjo de flores de corte. Tá certo. A durabilidade acaba sendo um pouquinho inferior, mas também enche os olhos, né? Sim. Também é uma ótima opção pra presente. E me diz uma coisa, agora a gente vai pensar no... Porque um arranjo de flor, por exemplo, vamos fazer um ramalhete, né? Então aí tu coloca umas flores que são todas de corte e eu resolvo te pedir umas orquídeas ali que dão todo um charme. Mas isso, pensando na flor, vale a pena fazer isso com uma flor, cortar ela pra colocar e só utilizar nesse momento? Como é que tu vê isso? Como é que tu vê isso? Se realmente a pessoa quer, a gente faz. Certo. Ou a gente tenta pensar em encaixar essas duas coisas, como eu te disse, tipo, né? Daqui a pouco a pessoa quer dar o buquê com essas orquídeas, mas ele ou ela também pensou em colocar um vinho ou um chocolate junto. Então a gente tenta expressar essa nossa ideia, né? Como a gente tá mais por dentro, pra que dure mais na casa da pessoa. Porque tu vai acabar me pagando o mesmo valor, por eu ter que cortar uma orquídea dessa, do que eu fazendo uma ideia pra ti com que ela permaneça no vaso. Tá certo. Então a gente tenta expressar essa ideia, né? Daqui a pouco a gente monta algo com um suporte, onde a gente encaixa o vinho, onde a gente encaixa o chocolate que tu deseja entregar, onde a gente encaixa as flores de corte que tu também acha que combinam com a pessoa, e onde a gente consiga colocar a orquídea como destaque junto. Porque é uma pena cortar... Pra que ela dure mais na tua casa, né? Eu posso fazer, se tu me pede, eu faço. Não, por ser lindo, é lindo. Arranja assim, com os caules de orquídea, fica maravilhoso. Só é uma pena. Mas geralmente a gente sempre deixa o cliente, né, a par desse detalhe, né? Me diz uma coisa, depois que tu corta esse caule, por exemplo, tô em casa, então a minha orquídea resolveu secar lá a pontinha, porque eu coloquei em outro lugar, onde ela não era acostumada, não se adaptou, eu posso fazer a poda dela? Tu indica ou não? Pode fazer, se ela tá seca, tu pode fazer. Na verdade, a floração dela ali acabou, né? Se ela não tá com novos botões na ponta da haste, tu podes contar, ela tem como se fossem os olhinhos do caule, desde a raiz pra cima. Geralmente a gente aconselha tu contar de três a quatro desses bulbuzinhos, desses olhinhos, e aí tu corta. Pra que o galho em si não fique puxando força da raiz, né, do coração da orquídea, que ela tem bem embaixo, e ela consiga dar a volta. Ou ela vai crescer um caixinho do lado, desse onde tu cortasse, ou ela vai botar outro, outra haste, né, por baixo pra fazer um novo caixo. Outra coisa, Alison, que eu acredito que também seja uma dúvida das mulheres em casa, principalmente mulheres, homens, todo mundo gosta, né, mas enfim. Quando a gente pensa em colocar uma flor na água, tenho que ter cuidados, por exemplo, eu sei que aqueles bambus... Os bambus da sorte. Isso, da sorte, eles vivem na água. Sim. Eles estão dentro de pedras com água. Isso. E se eu quiser simplesmente colocar ali, né, eu tiro eles daquelas... Porque eles vão criando... Raízes. Muita raiz, né? Nossa, eu fiquei impressionada. Eu tinha aqui no estúdio, inclusive, um pequenininho, e a gente foi tentar tirar pra... Porque parecia que ele tava sufocado, ele tava ficando todo cada vez mais baixinho, assim, então dava pra ver que alguma coisa não tava legal na raiz. E eu vi que não tinha mais pra onde crescer raiz aí dentro, né? Porque, assim, enquanto ele é pequeno, enquanto ele tá naquele vazinho, fechou. É importante a gente tirar ele, talvez, e colocar num ambiente maior? Ou, que cuidados eu tenho que ter pra saber que, por exemplo, uma orquídea eu não posso colocar na água? Um bambu eu posso? Porque tem alguma planta que depende de terra? Tu tá entendendo um pouquinho da minha pergunta, no geral? Sim. Geralmente, na hora da compra, a gente vai te auxiliar com isso, né? Geralmente, o bambu, ele demora um bom tempo pra ficar sufocado nesse espaço, né? O criar raízes é o natural dele pra que ele possa se firmar, né? Porque as pedrinhas, na verdade, é um detalhe, mas que, ao mesmo tempo, ajuda a firmar ele dentro dessa vasilha onde só tem água. Certo. Então, é normal que ele vá criando raízes. Se ele tá tendo um bom cuidado e ele tá desenvolvendo, ele vai criar. Então, se tu viu que realmente tá apertado, sim, a gente aconselha, né? Tu pegar um vidro, ou se tu tiver uma vasilha que tu gosta, que tu não tá mais usando ela pra outra coisa e tu não quer se desfazer dela, tu pode sim colocar dentro com pedrinhas, ou tu nos traz e a gente faz essa troca pra ti, pra ter o cuidado com as raízes, né? Daqui a pouco tu corta demais as raízes, ou tu danifica na hora de fazer a troca, a planta vai sentir. Ah, eu percebi. Sabe, uma coisa que eu achei muito bonita do bambu é que a raiz dele, pra quem não conhece, nunca tirou o bambu da água, a raiz é laranja, né? Isso, ela vai ficar laranja. É a coisa mais linda, né? Mas ali é o meu, deve ter sentido, porque a gente teve que cavocar, assim, até ir cortando pra poder tirar. Porque ele vai mesmo firmando, né? Ele firmou. Ele precisa se manter firme naquela vasilha. Certo, e a gente colocou. E ele ainda tá na adaptação, depois eu até mostro pra te ver. Cuidar com a água também, né? Uma água filtrada, uma água da chuva, uma água de uma vertente, porque o cloro da água da rua acaba danificando, né? Vai amarelar as folhas, vai sair mancha nas folhas. Todos esses cuidados a gente te diz na hora da compra. Olha só que interessante isso. Porque pra nós é importante que dure o que tu tá comprando, né? A gente quer te vender qualidade, a gente quer te vender uma coisa boa. A gente tá investindo na hora, né? E que tu vai olhar pra planta e tu vai lembrar de nós. Tá certo, tá certo. Olha só, não sabia dessa dica aqui. Que importante. E ainda bem que hoje tem essas... A gente compra o que tira o cloro, né? Na hora que tu... Isso aí. Aí já na torneira. Então é legal, às vezes, ter um filtro. Tenha lá no... Se não quiser, ter na cozinha, que tenha na área de serviço, pra poder também utilizar essa água sem cloro. Isso vai ser bom pra todo mundo, né? Exato. Pra tudo, né? Porque se ele não faz bem pra nós... Sim. A mesma coisa pras plantas, né? É um ser vivo. É uma vida. Por isso que eu te digo que é importante essa troca, sabe? De cuidado, de conversar com ela. É uma vida. E com certeza vai sentir. Olha só. E quando a gente vê... Alisson, então agora a gente falou sobre a água e essas plantas que são exatamente na água. Tipo, eu posso tirar uma orquídea e colocar direto numa coisinha, tipo, talvez, compridinha com umas pedrinhas e só ela na água? Ou ela não é pra isso? Olha, agora a gente vai entrar num assunto que tem várias opiniões. Tipo assim, ela vai te durar alguns dias. A gente, inclusive, teve uma data na loja que a gente fez um arranjo num vaso com orquídeas cascatas. Ela vai te durar, ela vai abrir os botões, mas tudo depende. Depende muito. Tem pessoas que cuidam com bastante água, que vêm nos dizer, tipo, Ah, no pratinho da orquídea eu deixo sempre com água, ela tá impecável. Tô cuidando dela dentro de um vidrinho com água e ela tá impecável, a raiz bonita... Depende. 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 Sabe que... Mas assim, pra quem não tem todo esse cuidado de tá toda hora na função, melhor estar plantadinha na terra. Exato. E colocando um pouquinho de água uma vez por semana, isso aí fechou. Beleza. E tu vai tá tendo a certeza de que a raiz dela tá puxando um substrato bom, né? Daquele preparo. Mais cedo eu conversei com a moça a respeito da mesma orquídea, ela me questionou se podia ir terra nas falainópsis, né? Não, essa não. Essa tu vai cuidar dela com a casca de pinos, com a fibra de coco, com o musgo. E é natural que a raiz dela venha pra fora pra respirar, pra se manter. É natural dela. Ah, então quando a gente vê que sai ali a raiz é porque... É normal. É normal. A única que tu vai conseguir adaptar melhor com a terra é a cimbidium, que tem a folha comprida, aquela fininha, que é a orquídea de inverno. Então ali tu vai poder botar cascalho junto no meio, tu vai conseguir colocar terra. Essa vai manter. Mas essa tu mantém assim como ela vem. Com as cascas, com o musgo. Olha, a gente não sabe dessas coisas, né? Bom, ainda bem que existem os profissionais pra isso, né, Alisson? Exato. E o que mais é interessante, assim, pra gente poder passar pro pessoal de casa, que é legal, assim, poxa, tu quer uma florzinha, tu tá... Porque assim, eu sei que muita gente já tem, já, né, olha lá pro seu quintal, olha pra dentro da sua casa, já ganhou muita coisa. Mas tem gente que tá começando uma vida. Então, poxa, minha casa tá tão vaziazinha que eu tô sentindo falta de alguma coisa. Às vezes é uma flor, às vezes é alguma coisa. O que que essas pessoas, antes de começarem a sair comprando tudo que acham bonito, devem saber? Geralmente eu vou te questionar na hora que tu chega até mim, né, pra pedir. Eu vou te questionar a mesma questão, como é a claridade no espaço, se vai pegar sol, se tu tá procurando alguma coisa com cor, ou se tu tá sentindo que tu precisa colocar um verde. Essa semana, a gente andou postando sobre a folhagem jiboia, né, até usamos na legenda daquele cantinho que muitas vezes passa despercebido, ou tu não sabe o que encaixar nele. Daqui a pouco a gente consegue te dar dicas, né, pra te colocar uma zamioculca, ou uma jiboia. Todas essas, pra quem acredita na questão energética, pra que a energia não fique parada naquele canto. Então a planta vai se responsabilizar por fazer essa movimentação. E só um adendo aqui, né, a planta respira, a planta ela tem a sua vida, então assim, realmente é não deixar o ar parado. Exato. É assim, ó, não só na crença, mas ela tá ali pra... E é uma vida naquele canto, né? Exato, exato. Ah, mas o canto é muito escuro, não vai ter essa desculpa, porque tu podes colocar a zamioculca. Ah, mas em cima de uma estante não tenho que colocar lá nada em caixa. Vamos colocar uma jiboia. Ou tem várias outras opções dependentes, né? Claro. Falei agora jiboia por questão energética, né, que tem uma crença muito grande. Que ela é uma das plantas que ela vai puxar energia, mas nem sempre ela vai se entregar pra energia que ela puxou. Ela consegue muitas vezes dar a volta, transmutar essa energia e continuar. Claro, ela vai te dar uma amostrinha, né, uma amarelada, uma murchadinha, mas nada que uma conversa e uma aguinha não resolva, sabe? Ela vai te ajudar, vai te auxiliar realmente nessa questão. Então, realmente, a gente tem que pensar em todo cantinho que a gente tem. Porque, bah, se eu quero que tenha um pouquinho em cada lugar, né, então que seja exatamente cada uma pra que elas não sofram e possam, né, te dar a beleza que a gente quer, a beleza e a vida da casa, né? É isso aí. O que mais a gente pode estar falando pro pessoal em casa, Alisson? Então, já que a gente tá nesse assunto de crenças, né, e de quebrar pré-conceitos... Lembrando que estamos finalizando um ano e iniciando um outro que a gente quer prosperidade, a gente quer amor, a gente quer um monte de coisa. E elas ajudam, né? Ajudam muito. Pensa tu tá com a tua casa preparada pra esperar a tua família, com arranjo de flores ou com verdinho nesse canto, né, pra esse canto não ficar apagado. Faz toda a diferença. Mas com certeza. E também, que eu tava te dizendo, da quebra de pré-conceitos, né, de ideias, de... Sim. A gente tá sendo muito procurado na questão, assim, Alisson, por favor, me ajuda, eu preciso dar presente pra um homem e eu não sei o que entregar. Pois é. Aí entra uma coisa, assim, que tá muito na cabeça das pessoas e que é uma crença antiga, que uma vez não se tinha muito costume, né, de imagina se tu vai dar flor pra homem, né, só se for cravo. Só se for uma coisa mais, assim, como é que eu vou te dizer, mais grotesca de se dizer, né, de se ver. Não. A gente tava falando do bambu da sorte, né, uma ótima opção. A gente tá fazendo muitos arranjos com rosas vermelhas que a gente tem postado, que muitas vezes o pessoal nos manda, né, no particular, quem vai ser a sortuda, né, ah, né, não. Muitas vezes são homens que estão recebendo esses arranjos, ficam surpresos na hora de receber, gostam, nos mandam, né, uma mensagem dizendo que sim, que gostaram, que a gente pode continuar com essa ideia. Muitas vezes as mulheres, né, que vieram e ainda ficam na dúvida, mesmo a gente dizendo, não, pode confiar, não vai ter erro, ele vai gostar sim. Nos manda um agradecimento, porque existem muitas formas. Tu pode dar uma orquídea branca, tu podes encaixar um arranjinho com flores vermelhas, com rosas vermelhas, cravos vermelhos, colocar um vinho junto, um chocolate junto, por que não? É o amor igual. Sem contar que todo homem tem o seu cantinho, então eu te digo aqui, claro, existem trabalhos e trabalhos, mas pra quem trabalha num escritório, num ambiente fechado, isso, vamos lá, que temos muitos, né, eu digo, em todos os setores. Uma flor, às vezes num cantinho desse escritório, já dá uma vida, porque às vezes o cara tá lá fechado, num ambiente cinza, ele, o notebook, era isso, né. No cantinho da mesa, né, automaticamente, quando olha, vai lembrar da pessoa que entregou. Aham, então não necessariamente que ele não vá saber usar depois. Porque mulher, ah, ela tem o cantinho da casa que ela já imagina, assim, assado, ok, sabe, ok, né, Mas esse lado pro homem a gente também tem que dar essa atenção, porque ele também muitas vezes tá num lugar onde ele necessita de alguma coisa. E hoje, ter uma flor de qualidade é um investimento. Exato. Então, às vezes ele prioriza outras coisas, porque ele nem se liga que ele poderia ter uma flor, né. Então, poxa, é uma baita dica, né. E tu nos deixar por dentro das circunstâncias, né, da entrega, pra onde vai, como vai ser cuidado, qual vai ser a disponibilidade pra cuidar dessa planta, também é muito importante. Porque tu vai estar investindo, sim, mas tu vai estar investindo numa coisa que vai te durar mais. Porque a gente vai saber exatamente o que te indicar, né, o que vai encaixar. Não adianta a gente dar uma flor que vai precisar de muitos cuidados, se ele não vai ter tempo pra cuidar. Então, geralmente, a gente vai indicar um bambuzinho da sorte, ah, mas o espaço é pequeno. A gente tem os looks pequenininhos. Claro. A gente vai indicar uma lança de São Jorge, né. Dá pra fazer os kitzinhos, aqueles que vem um bambu, uma lancinha e mais, por exemplo. Tanto nas caixinhas, quanto nos cestos. E ficaria tão elegante, né. Tudo vai depender da troca, né, do diálogo que a gente vai ter no momento. Com certeza a gente vai ter uma ideia, uma solução pra ti. E ainda coloca umas pedrinhas, né, que energiza, que faça a diferença. Ah, mas eu não queria que ficasse só a flor no momento, não tem problema. A gente encaixa um chocolate junto, tem várias formas. Sim, e dá pra presentear os homens também, né. Exatamente. Olha só, Alisson, a gente passaria muito tempo conversando, porque é muita ideia, muita coisa legal, né. Mas eu gostaria realmente de te agradecer por esse momento, por esse espaço. A gente viu que tem muita coisa aí que pode ser conhecida também. Passa ali na Fler, no ladinho da Loja Iof, aqui de Nova Prata, tá. Loja Iof, aproveita o comercial, né. Que aqui no ladinho, então assim, no centro de Nova Prata, dá uma passadinha, conhece o espaço, conheça tudo que ele tem pra oferecer. Porque além de tudo, a gente acha que conhece tudo, mas chega lá, vê, poxa, que plantinha diferente é essa, né. Já dá aquela curiosidade, já pergunta, questiona, ideias pra presentes, sempre, né, eles vão ter pra poder te dar. Pare aqui, a gente falou até pra homens, né, coisa boa. Então, aproveita. Então, fala com o Alisson Pinheiro, que ele vai te dar muitas ideias, tanto pra tua casa, quanto pra tudo que tu for precisar pra presentes. Eu gostaria de agradecer novamente a todos os nossos patrocinadores, a Pedras Andretta, aos supermercados Porta, ao café e tabacaria Estoril. Lembrando que em Nova Prata, você encontra cafés e lanches, variedade em tabacaria, decoração e opções diferenciadas para presente de Natal. Ali também tu encontra algo diferente, então, por que não, às vezes, casar uma coisinha com outra? Eu acho isso o máximo. E eu sempre penso, quando eu vou dar um presente, que eu gostaria de estar recebendo aquele presente. Então, pensa bem, né, não precisa ser mundos e fundos. Às vezes, pequenos detalhes fazem grandes diferenças. A Casa Gamba, que é responsável pelo meu cabelo, pela minha coloração. Minha unha também, um abraço pra Day, que trabalha lá, pra Day, a Ravanello, né, que faz a minha unha e, por muitas vezes, já fez meu make também. Ao Restaurante e Cantina Mascarom. À Lojas Regla. Ao Charmô, chá de verdade. Lembrando que eu tenho aqui a Charmô exposta comigo. Então, são chás livres, orgânicos, livres de tudo. Então, aproveitando pra qualidade e pra tua família. E a Fleur Par, Alisson Pinheiro. Olha que chique falar esse nome, né, além de tudo, o lugar é lindo. Então, pessoal, um abraço a todos e vou deixar aqui um espaço pro Alisson também se despedir do dia de hoje. Tá certo. Então, a gente se sente muito feliz, né, pelo convite. Foi muito bom estar aqui com vocês e daqui a pouco encurtar essa distância, né, do meu trabalho com as pessoas, né. Essa nova ideia é sempre pra agregar, né. A gente deixa aqui o convite pra que venham nos visitar. Nem que seja só pra dar uma passadinha, tomar um café com nós, conhecer o novo espaço. Daqui a pouco pra quando, no momento que tu precisar, tu já sabe onde fica, tu já sabe as nossas opções, né. Quando eu não estiver, estiver ocupado, tem a minha ajudante lá, a nega, vai estar sempre à disposição também. E a gente pensou em cada detalhe pra receber vocês. A gente espera que vocês estejam sempre bem acolhidos, que é o que a gente preza, né. É o que a gente mais quer. Que coisa boa, muito obrigada. Imagina, nós que agradecemos. Então, agradecendo a você que estava aqui comigo, agradeço a você que está em casa, nos acompanhou. Um abraço e até a próxima sexta-feira. Então, lembrando que os nossos programas, segundas e sextas-feiras. E também lembrando que nós estamos na Rede Sul TV, nos canais, nas plataformas, no 55.1, Rede Aberta em Porto Alegre, na 11 Claro Net, no 11 Tubarão Telecom. Então, um abração a todos e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto